Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal! Buraco, né? Estrada. Então, gente, como vocês já viram, eu cheguei de viagem, né? Eu tava lá em Tauá e lá eu conheci uma receitinha muito gostosa. Conheci assim, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha comido um que eu gostasse bastante, assim. E essa receitinha eu amei, então eu vou passar pra vocês aqui, que é do vatapá. É uma comida típica aqui do Nordeste, né? Em São Paulo. A gente não tem o costume de comer, mas eu amei. E eu vou compartilhar aqui com vocês como é que faz. É bem rapidinho, é bem simples e a gente usa pouca coisa. Agora acompanha aí comigo os ingredientes, né? As medidas certinhas e como a gente vai fazer isso aí. Bora lá! Então aqui eu tô utilizando quatro pães. Eu dei uma esquentadinha neles, né? Pra depois, se não eles esfriarem, endurecer mais um pouco. Tem que ser um pão um pouco duro. Aqui eu tô com um quilo de frango desfiado, que eu coloquei uma cebola e dois dentes de alho. E vou colocar o cheiro verde. E vamos precisar também de leite e um liquidificador. Então vocês já viram aí os ingredientes que a gente vai precisar, né? E o primeiro passo, a gente vai colocar um pouco de pão. No meu caso, eu vou colocar uma parte dos pães, né? Porque o meu liquidificador não vai caber tudo e bater tudo de uma vez. Aí eu vou colocar dois pães, né? Que vocês viram aí que a gente vai precisar de quatro. Vou colocar aqui até... vocês viram aí que dá pra botar o leite. Aí você coloca uma parte do leite. Aqui a gente tem duas xícaras, né? Como vocês viram aí. Eu vou colocar praticamente uma pra bater agora. Deixar um pouquinho, né? Pra gente precisar. Vou colocar os temperos. Vocês viram que é cebola e alho. Ah, e eu não temperei meu frango aqui. Eu só coloquei sal. Porque como a gente já vai temperar essa papinha, né? Vamos dizer. Eu não coloquei no frango porque eu não achei necessário. Vou colocar um pouquinho de feira verde. E agora eu vou bater até ele diminuir um pouco pra não derramar. Depois eu coloco o resto dos pães e coloco o leite. O leite, se a gente ver que tá muito grosso e o pão não tá batendo, a gente coloca mais um pouquinho de leite. E, gente, tem muitas formas de fazer o batapá. Essa que eu tô fazendo aqui é a que eu achei mais simples e a que eu mais gostei. Geralmente, o pessoal coloca pimenta, né? Essas coisas. O cheiro verde é um toquezinho especial que eu amei. Que deu um gosto maravilhoso. Mas as crianças aqui de casa não comem pimenta, né? Então eu não coloquei. Mas se fosse só pra mim, eu colocaria pimenta. Que daria um toquezinho especial. E na hora desses temperos, você pode colocar o que você quiser aí na sua casa. Orégano. Enfim, tudo que você tiver aí e gostar. Pra temperar o seu frango, praticamente, né? E agora vamos bater tudo isso aqui, né? E eu já volto com vocês. Vocês viram aí que eu já bati, né? Ficou uma mistura bem homogênea. Viram que eu também precisei colocar um pouquinho a mais de leite pra bater melhor o pão. E aí eu coloquei um pouquinho a mais do que duas xícaras, né? Você vai colocando. Vai ser de acordo com o pão. Se ele vai estar muito duro ou se ele é grande ou pequeno. Vai depender disso também. Ó, essa é a consistência que ele tem que ficar, ó. Tá vendo? Ele fica homogêneo. Ele não pode ficar muito grosso, porque a gente ainda vai engrossar ele no fogo. E aí depois disso a gente vai adicionar o nosso frango dentro. E vamos mexer ele no fogo até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês. E o nosso vatapá ficou pronto. E eu já dei uma provadinha que ficou uma delícia. Eu coloquei aqui com arrozinho, né? Só pra... Que eu vou já almoçar, né? E olha, esse é o ponto dele. Cremosíssimo, ó. Coloquei bastante frango. Então ficou uma delícia. Eu vou provar aqui agora junto com vocês. Pra mim, ter a certeza que eu já comi. Porque tava muito sal. Pronto, deixa eu ver se tá bom de sal, tá? Tá bom. Eu quero ir porque ele vai comer a panela todinha. Gente, com arrozinho do lado, fica muito gostoso. Sério mesmo? Gente, foi a primeira vez que eu fiz esse vatapá. Ficou uma delícia. Eu não sabia se ia dar certo. Então eu testei aqui junto com vocês. Então se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aí. Me segue no Instagram que vai estar passando aí embaixo, tá? E deixem dicas de vídeo aí. Se inscreve no canal também. Que é muito importante. Já estamos com 320 inscritos. Muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando os vídeos. Que estão deixando o like, tá? Eu tô vendo todo mundo. Eu tô respondendo também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí com os amigos. Que é uma receitinha bem simples, né? Como vocês viram aí. A gente não gasta praticamente nada. E fica uma delícia. E é rapidinho de fazer. Então compartilhem aí. Me segue no Instagram. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!